Alô, hoje eu tenho aqui um grande amigo meu, convidado, veio de São Paulo aqui pra fazer o nosso podcast, vai ser um dia muito maneiro, ele é um cara assim que é policial, casca grossa, um cara muito correto, um cara sangue bom e surfista, né? Já fui duas vezes pro Havaí com ele, e ele é o cara que faz a segurança, ele é do Grupo Especial de Reação da Polícia do Estado de São Paulo, e já fez a segurança de vários papas, do presidente Barack Obama, do George Bush também, e é um cara muito querido, né? Xerife de Marisias. E aí, Fábio, tudo bem? Beleza, Rico. Como é que é, irmão? Pô, prazer imenso ter você aqui, vindo de São Paulo pro Rio de Janeiro aqui, queria agradecer o Beto, do Kit Kat, da comida de gato, que viabilizou tua passagem aqui, deu uma tremenda força, né? E bom saber das suas histórias do surf, Marisias, dois viagens pra Havaí com o Rico de Sousa, muita história, muita bagunça, né? Muitas alegrias, né? Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui, Rico, que você é um dos meus heróis no surf, você sabe disso, já te falei isso. Moleque, ligando a televisão e vendo você dropar a zona lá em Pipeline, cara, jamais esqueci disso e foi um dos, das pessoas que me incentivou a começar no surf. Então, é uma honra estar aqui com você hoje. Ó, e pra mim também é uma honra ser teu amigo, né? Você é um cara tão especial, tão querido aí, fazendo um trabalho legal, de segurança, né? E eu ia te perguntar, como é que começou você ingressar na polícia? Foi, é, foi uma coisa natural? Você se inspirou em alguém? Rico, na verdade é assim, cara. Eu não esperava ser polícia, eu estava fazendo faculdade de educação física, mas eu tinha assim uma vontade, o delegado geral de polícia na época era meu vizinho, então eu via aquela irmandade que a polícia tinha, assim, tocava um alarme na minha casa, alguma coisa, e ele tomava conta da situação e vinha várias viaturas e na época uns Doddart, umas motocas, uma parada assim. Eu via aquela irmandade, era uma coisa que me chamava atenção. Eu entrei na faculdade de educação física cedo, terminei o colégio cedo, eu era um ano adiantado assim, e daí no meio da faculdade ali, tive essa vontade de ser e logo, logo novo, aí eu prestei o concurso pra polícia aí. E passou direto? Não, na primeira vez eu não passei. Ah, é? Na primeira vez eu bombei, eu não estava nem preparado, eu fui meio no embalo, assim, de um outro amigo, e daí dois anos depois teve o concurso de novo e daí eu entrei com 21 anos, eu entrei na polícia. Que legal. Eu queria aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, a Simples Reserva, né, que é uma roupa espetacular, que tem um caimento maravilhoso, cores maravilhosas também. Eles usam o algodão peruano, então tem um, tem assim um caimento muito legal. E eles mandaram um presente pra você aqui, tá, da Simples Reserva. Porra, obrigado. E quem quiser comprar com desconto, Aloha 10, ganha 10% de desconto, e eles têm três lojas, né, normalmente todo mundo compra pelo QR Code, ou então pela internet, e tem a loja também do Barra Shop, Norte Shop, Rio Sul, inclusive a do Rio Sul, fui lá na inauguração. E também hoje, quando acabar aqui, vai ter um japonês maravilhoso, que é o Gurumê, é, porra, patrocina vários atletas e é uma culinária maravilhosa, alta gastronomia, né, e agradeço muito que quando chegar no final do programa a gente vai ter, degustar essa comida maravilhosa. E o Léo, da Cia Duarte, te mandou aqui, ó, olha só que legal, um mini Aloha aí pra você, ó, abre aí que você vai gostar, da Cia Duarte. Valeu, Léo, obrigado. Queria agradecer também, maneiro? Maneiro, maneiro. Não vai ficar livre de mim, não, vai botar lá na estante. Nem quero. E queria agradecer a Cia Duarte, né, também o AGR aqui, toda a equipe que nos dá a maior força, uma equipe profissional, e também o Beto de Marizias, que tem o Kit Kat, que avisou você vir pra cá. Galera, então, e quais são os requisitos, assim, principais pra você entrar na polícia? Mas qual é o treinamento físico, né, e psicológico? O que é que você é requisitado? É, na verdade, assim, são duas coisas diferentes, né. Pra polícia civil, você presta um concurso, concurso público, em que há três fases, né, a prova oral, a dissertativa, né, e a prova física. Você entrando na polícia, você é designado pra alguns departamentos, e no caso do meu grupo, é um grupo de elite da polícia de São Paulo, e hoje existe um curso, que você precisa fazer esse curso, é um curso de operações especiais, você precisa fazer esse curso pra poder entrar no nosso grupo. Exige bastante da parte física, da parte de tiro, o nível de tiro do meu grupo é um dos maiores do Brasil, o pessoal é muito bom de tiro mesmo, a gente tem uma... excelentes policiais lá, então é bem concorrido pra conseguir uma vaga lá no nosso grupo. E eu tenho a impressão, assim, que vocês são muito unidos, né, quando vocês estão na rua, quando vocês estão, como é que se fala, na batalha de caçar, de fazer o trabalho, vocês são um que toma conta do outro, é assim, uma irmandade, que nem você falou. Nós somos irmãos, na verdade eu sou pai, né, eu sou mais velho, eu sou o mais velho do grupo lá, eu tô lá há 25 anos no grupo, agora há 12 anos eu tô chefiando o grupo já, então eu que cuido meio dessa rapaziada mesmo, mas a gente é bem, bem unido aí, nós somos juntos. E a experiência, assim, você passa pra ele, né, assim? É, a experiência, tudo que eu vivi na vida, né, e as ocorrências pesadas que a gente já passou, eu até faço, assim, um paralelo com o surf, né, a gente... A gente tem aquela... Quando a gente se prepara pro surf, é um dia antes, é a cordinha, eu lembro de você lá na Havaí, você era o primeiro a acordar, o que mais brilhava todo mundo. Vambora! Então é a prancha que você escolhe, é o leste, a roupa de borracha, e a gente também, a gente se prepara, assim, com a melhor arma que a gente puder, com o treinamento, a gente já se prepara uns dias antes, a gente conversa bastante. E quando um surfista de onda grande, por exemplo, vai e vence, um Nazaré, um Jaws, assim, eu acho que a satisfação dele é que, pô, tô voltando vivo pra casa, eu venci. E a gente tem meio que a mesma coisa lá, quando a gente vai pra uma batalha, pra umas guerras, hein, que a gente já se meteu aí, e muito tiro, muito tiro de arma de guerra, e a gente triunfar, a gente voltar vivo pra casa. A primeira coisa, a gente agradece a Deus aí por estar vivo, mas a gente tem aquela, acaba aproximando a gente, né, a irmandade de a gente ter ido pra guerra. São momentos, assim, muito delicados, né, muita adrenalina, né? Muito, muito forte, é. Só quem vive mesmo, pega Nazaré, 50 pés ou sobe lá no morro, cheio de bandidos, só quem vive aquele momento que vai poder. E como é que você começou no surf? Foi em Marizias? Porque quando fala em Marizias, o xerife de Marizias, é o Fábio Bopp, né? Bota a ordem lá. A gente bota a ordem lá, sim, cara, mas tudo no respeito, né? A gente respeita as pessoas, e por isso o nosso respeito é maior, né? Mas eu comecei em Ubatuba, cara, não comecei em Marizias, é. Marizias nessa época, cara, era um lugar onde você não tinha nem casa pra ficar, entendeu? Não tinha estrada, né? Meu pai era um cara muito bacana, e ele me deu carro muito cedo, então eu enganava ele, que é algum amigo maior de idade, guiando, e a gente ia pelas praias, e obrigatoriamente pra ir pra Ubatuba, você passava por Marizias. Então a gente parava lá, e eu falava, cara, olha esse lugar, é um lugar já abençoado desde o começo, cara, desde a primeira vez que eu fui, que eu tive oportunidade de ir. Um primo meu tinha até um trailer lá, porque não tinha casa, e eu passei umas férias lá e falei, nossa, esse lugar é maravilhoso. Mas demorei um pouco ainda conseguir uma casa, depois começamos a alugar a casa do pessoal local lá, aí começaram a construir umas casinhas melhores, daí veio a estrada em 86, e daí eu nunca mais larguei Marizias, né? E Marizias é legal que o canto direito ali, né? O canto de Marizias formou vários amigos, Romeu Andreata, né? Tem vários amigos ali da galera do surf, né? Juntou uma turma boa ali no canto direito, né? O canto é o canto, né? É o lugar, é o máximo ali que tem ali de Marizias. Mas Marizias tem onda na praia inteira, mas acabou reunindo uma galera mais das antigas mesmo, que já frequentava outros lugares, como Batuba, Guarujá, e a gente acabou parando lá no canto, lá de Marizias. Ali é muito bom, cara. Eu até, recentemente, eu tava conversando contigo, tava em São Paulo, fui fazer um bate-volta com o Rafael, que tava fazendo o Paquembu, né? Eram três e pouco, chegamos lá, tava escurecendo, entramos na água, assim, né? Aí o mar tava uns dois metros, assim, mexido, irregular. Aí peguei uma marolinha, na volta, quando eu tô voltando, meu irmão, tomei uma bomba. Como é que isso fala? Não é nem onda grande, viu uns dois mesmo. Ela pegou que nem um soco, pegou na lata mesmo, esmagou o velho, mas eu tava sob controle, aí foi, eu tava com a respiração, tinha... Eu não esperava, né? Aí veio a segunda, veio a terceira, aí peguei só duas ondas, mas o melhor da caída, sabe qual foi? O caldo. É, não, ainda mais se vê que eu tô velhinho, mas ainda tá aguentando. E Marizias, o bicho ali, pega. Já viu o mar grande lá? Já surfou a ondas grande lá? Já, cara, já tive a oportunidade. Já passei muito sufoco, lá passo ainda, né? Marizias é um mar que a gente sempre aprende, né? Por máximo, por mais que eu já tenha surfado lá muito, durante muitos anos, todo dia é um dia de aprendizado em Marizias. Pra todo mundo, a onda é muito forte, a onda é casca grossa, muitas vezes tá bem raso lá, então forma excelentes tubos, mas ao mesmo tempo você... Tem que ter o respeito. Você pena. Tem muito respeito. Tem um paralelo de subir no morro pra fazer as ações policiais como as ondas grandes, assim? Você tem o... Cara, eu prefiro subir o morro, cara. É, porque você tá lá no homem é homem, né? Man on man. Quem foi o melhor que saia vivo, né? No mar é você contra a natureza, você não é ninguém, né? A natureza é que decide o seu destino ali, né? Eu acho diferente. Eu vou te falar, eu surfei um campeonato lá, o Hot Water, uma vez, né? Assim, o mar tá bem grande, mas assim, enorme, né? No dia anterior, o Phil, o Phil Hasman, tentou entrar três vezes e entrou. Aí, quando ele entrasse, o campeonato começava. Aí começou o campeonato, no final do dia interrompeu e a minha bateria era a primeira do dia seguinte. Falei, pô, tomara que o mar baixe, né? Que o mar tava fechando, horrível. Cara, pô, o mar ficou maior ainda. Eu tive que entrar, entrei lá pelo canto esquerdo, né? E vim remando pro meio da praia. Não sabia nem se tinha começado a bateria. Aí peguei uma onda, aí saí na metade, assim, pra... Não ia até a beira, senão não ia conseguir voltar. Quando eu tô voltando, cara, vieram umas bombas. Meu irmão, mas tão grande, eu passei a primeira. Aí a prancha quebrou o meio, aí eu tirei a cordinha. Fui passando umas quatro, cinco, tipo meio da barra, né? Aí eu fui lá pra fora, dei uma descansada, meu irmão. Não tinha jet ski, não tinha guarda da vida, não dava pra entrar o bicho. Aí respirei, aí saí atrás da última da série. Aquele dia o bicho pegou. Podia ser qualquer um de onda grande ali que o negócio tava... Eu tenho o maior respeito pro Marizia, né? É, não tem bom. Eu acho assim, meio parecido com o Havaí, né? Você tá pegando o mar de oito a dez, vai vir aquela de doze, né? O Marizia é assim, tá um metro, tá um metro, uma hora vai vir uma de um e meio. Tá um e meio, vai vir uma de dois. Tá dois, vai vir uma de dois e meio e vai te pegar. Uma hora você vai ser pego lá, né? Vai ser engolido. E quem são a galera que surfa bem lá? Não tô nem falando do Medina, que depois a gente fala nele, que ele é profissional, né? Quem é a galera que tá acostumada a surfar lá bem? O Romeu manda bem lá com o stand-up nele? O Romeu manda bem. Tem uns velhinhos lá, o Fredo Bahia. O Bahia, gente boa, casca grossa. Tem uns meninos lá, cara, que surfam bem lá, bastante. Um pessoal mais velho. E tem uma molecada nova que tá surgindo ali, além da geração do Medina, do Miguel, que eu vi todos ali crescerem em Marisias. Tem uma geração nova também, do Rodriguinho, do Saldanha, do filho do Alfredo, do Eric, que quebra as ondas também, do Phil. Tem uma molecada nova chegando ali também. Marisias tá bem representado. E já viu o Eric, meu filho, surfando lá, que quando ele foi pra lá... Seu filho quebra, né, Eric? Seu filho quebra as ondas. Eu recebi seu filho lá, ficou bem... Bem... Bem estalado. Bem tranquilo. E o que é legal é que eu me orgulho muito. O berço do Eric, né? Eu mandei pra sua família, né, cara? Então, assim, não é o berço, mas assim, é uma relação, assim, de carinho, respeito, amizade, né? Assim, ter oportunidade de ter essa relação, assim... Ele usou, dormiu legal lá? Sim, sem dúvida. Ele tá com quantos anos? Ele tá com um dezoito agora. Dezoito, né? Quantos você tem? Eu tenho três. Tenho uma menina de dezenove e tenho um de onze. É, há pouco tempo, já faz algum tempo, dei aulas de surf aqui na Macumba, saber que tu espousa pra cá, né? Isso, pros mais velhos. É, pros mais velhos. Mas a velha e pro Fábio e o Dereck ainda não tinham. Tomou um açaí, gostou do açaí rico lá? Muito, muito. Muito legal. É muito bom ver, assim, a parte dos policiais na água, né? Eu acho que é legal porque a adrenalina do trabalho é forte. Quando você entra no mar, assim, no dia a dia, as ondas são menores, médias, né? Então, dá uma relaxada essa integração com o mar, é legal? É, muito, muito, cara. Eu preciso muito do meu surf, do dia de surf. É uma parada que me deixa muito, muito bem. É o esporte mais bacana pra mim, de todos. O surf me abriu muito a porta, assim como a polícia. Conheci pessoas incríveis como você. Obrigado. Tive a oportunidade aí de conhecer nesse tempo todo de surf que a gente tem. E a cabeça vem mudando, né? Porque, assim, novo, os velhos, os policiais, os chefes, os diretores falam, Ah, porra, é maresias! Esse cara só tá em maresias! Só pensa em maresias! Falava o tempo inteiro de maresias. Hoje o delegado-geral de São Paulo, ele é surfista. O diretor lá de Santos, que pega o litoral sul todo, ele é surfista. Tem alguns delegados no garra lá que são surfistas. Tudo casca-grossa, né? Tudo casca-grossa. E dá pra rabiar os caras, é melhor não. Melhor não, né? É melhor não, né? Mas, inclusive, tem um campeonato lá, que é de faixa preta e de policial, que acontece todo ano lá. Esse ano teve aí, inclusive, fiquei em quarto lugar. Pô, parabéns! No de faixa preta, eu acabei caindo na terceira fase, mas no de policial foi até a final. Você tá, como é que se fala, fazendo a cobertura em Santos, que tá tendo um momento lá difícil na cidade de Santos, muita bandidagem. Mataram dois policiais, não foi lá? Não, mataram bem mais. Mataram, acho que, oito policiais. Nós estamos na linha de frente lá, assim, direto lá. Estão prendendo os bandidos? Estamos lá na caça, lá. E os bandidos, Picuruta, Salazar, Almir, Salazar e o Leco, perderam já eles? Eles se escondem quando a gente chega lá, né? Picuruta é gente fina, né, cara? Parceiro também. Outro do meu ídolo, né? Outro dos meus ídolos no surf é o Picuruta. A gente fez um evento grande em São Paulo, Festival de Verão, Praia de São Paulo, e eu chamei o filho dele, que é campeão mundial, o Lequinho, né? Que legal. Muito legal, uma família, assim, que eu tenho muito respeito. É o gato, né? É, adoro rabiar aí, quando ele vai pra Marisinha. Prazer pra mim, prazer pra mim rabiar aí. Ele gosta, né? Ele não me dava bola quando eu era moleque, então eu tenho prazer de rabiar aí. E esse apelido, xerife de Marisinhas, como é que veio? Foi com o tempo? Na verdade, esse apelido veio antes de eu ser policial, entendeu? As pessoas associam porque tem a ver com a polícia, mas antes de eu ser policial, eles me deram esse apelido. Mas era uma brincadeira dos meus amigos comigo. Ah, o xerife da praia, o xerife e tal. Assim, por causa de uma dor ou outra que a gente tem que dar lá. Eu também fiz uma limpeza em Marisinhas. Marisinhas não tem assalto. É? É, não tem assalto. Eu não admito lá, que os caras entram na casa dos outros lá. E o povo local ali me respeita muito, gosta muito de mim. Tem um carinho. Então, quando tem alguma coisa assim, pessoas estranhas chegando lá, já logo me avisam e eu tenho condição de limpar lá. Sempre com a ajuda da polícia local lá, que sempre me ajuda. O diretor hoje lá do Litoral Norte é um cara sensacional, que a vida, na carreira dele, foi ali em Marisinhas, ali no Litoral Norte. Ele sempre me deu muito suporte pra mim, nessa limpada lá. E o que é legal, que quando eu fiz o ano passado, esse ano eu fiz um evento pro Rafael, na Lagoa de Represa de Guarapiranga. E o ano passado eu fiz em Marisinhas. E levei o Museu do Surf Rico, minhas melhores pranchas. Levei todas as melhores. Quem fez a segurança das minhas pranchas? Fábio Bopp. Eu falei, pô, deixa elas aí, o museu tá tranquilo. Eu ia dormir que nem um anjinho. Pô, ali ninguém vai mexer, né, cara? Porque é muito bom. Porque tem pranchas do Ed Aical, tem pranchas do Lopes, tem pranchas do Medina, Felipe Toledo, todos campeões do Ítalo, né? Também do Mineirinho, né? Legal. Muito bom, né? E falando nisso, você faz a segurança, ajuda a molecada lá no Havaí, o Mineirinho. Quem são os caras que você já ajudou pra os havaianos deixar a galera tranquila? Eu já ajudei o Mineirinho, foi jurado lá, teve uma briga com o Justin Baca, e ele me pediu uma ajuda quando ele tava aqui, porque ele foi humilhado, e aí o Justin Baca veio aqui pro Sul, aí tomou uma dura lá, ficou pianinho, mas no final do ano teve o Mundial lá, a final era em Pipeline, e eles prometeram, juraram o Mineirinho de morte lá também, de porrada. E aí eu consegui ir com os havaianos lá, que Roller me ajudou na época também, Roller Grace, ele ter uma temporada tranquila lá. O Medina, quando chegou lá, eu dei a coordenada pra ele, o que ele devia fazer, ele tava numa disputa com o John John, John John Havaiano, então a galera não queria deixar ele surfar. Pipeline. Pipeline, é. Então, os havaianos fazendo uma pressão pra ele não treinar, pra ele entrar cru lá, consegui também que ele fosse bem recebido lá. Depois o Ricardinho, final do Ricardinho. Nosso querido Ricardinho, que faleceu, né? Gente finíssima, tava numa situação bem difícil, eu não o conhecia, quando me pediram, ele foi extremamente humilde quando veio falar comigo, e no começo eu falei, cara, eu não posso ficar comprando a briga de todo brasileiro, que tem problema na Bahia, eu não sei o que aconteceu, daí eu tomei pé da situação, e ele foi muito humilde, muito bacana na conversa comigo, eu falei, cara, você vai pro Havaí, vai se dar bem, e ele foi também e conseguiu lá pegar as ondas, ninguém mexeu com ele, ele teve uma atitude no mar, teve a atitude fora, os havaianos gostam disso, da pessoa que tem atitude, e por fim, por último, o Silvio Mancusi lá, com o problema dele, que ele teve também, ele tinha se mudado pro Havaí lá, e teve um problema lá com o filho do Liam, Maquinamara, e o pessoal, o pessoal queria que ele fosse embora de lá, e eu consegui contornar a situação ali. É legal que você apazigua, né, as situações lá, assim, com os havaianos, e a gente tem um amigo em comum, né, cara, eu conheci o Fast Ed, antes de existir os Black Trunks, ele veio aqui pro Brasil, tava na casa do Lipe, e aí acabou ficando na minha casa, né, e comigo, ele sempre foi uma pessoa espetacular, tem muito respeito, minha mãe era viva, ele sempre brincava, tinha o maior carinho, o Ed tem um carinho muito especial com criança e pessoas mais velhas, né, aí depois eu fui pro Havaí morar na casa dele, né, e isso, pô, bem, não tinha nem Black Trunks, né, e ele, pô, sempre foi um cara maneiro, tomou, sempre respeitei ele, né, nunca me meti nos assuntos dos outros, assuntos alheios, e aí essa relação era muito legal, né, muitas vezes eu tava na casa dele, né, não é onde ele mora, em Backyard, morava ali perto do Three Tables, né, e aí chegava os havaianos, aqueles caras grandão, assim, opa, Rico, time to go, tá na hora de sair, os caras, ok, agora se deu isso, vou olhar as ondas, né, então, eu nunca quis me meter, saber de nada, como é que é, como é que não é, então, você, sabendo, não é só com o Ed, né, com todo mundo, né, com os empresários, o cara ricão, né, não quero saber, com você, cada um tem, cada um tem o seu cada um, e você se mantendo neutro, né, a relação fica muito mais legal, não fica? Com certeza, você é um cara respeitado lá pelas suas atitudes, né, é tudo educação, né, Rico, é educação, você é um cara educado, você ia lá e provava lá no Mário, eu falo sempre ali, você já tinha uma idade, numa das últimas vezes que a gente foi pro Havaí, e você era o que mais pegava lá em Sunset, você não parava de pegar onda, cara, e tava, tava aí uns amigos falando, porra, a gente pegava duas ondas e pegava dez, né, cara, um exemplo, você, assim, de resiliência, de, 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 de powersurf mesmo, então, era a sua parte, era a nossa parte, a gente sempre gostou de surfar, sabe surfar, já caímos em vários mares lá, mas teve essa aproximação com os havaianos, começou com um desentendimento em maresias, eu já tinha ido algumas vezes pro Havaí, tivemos algumas brigas lá, uma outra, a gente teve que sair no tapa lá, mas a gente se fez ser respeitado, mas existia na época uma, uma, um, um havaiano que se respeitava muito os brasileiros lá, que era o Johnny Boy Gomes, né, e ele veio pro Brasil, e no momento em que eles acabaram de bater numa bodyboard lá, uma parada, eu falei, porra, e todo mundo tratando os caras que nem rei, e aquela parada que o brasileiro pensava, porra, vou tratar o cara aqui bem, e vou ter uma guarita lá no Havaí, não era assim, não funcionava assim, né, não funcionava, hoje até que eu acho que funciona, cara, hoje os brasileiros são respeitados, não fui só eu, cara, não vou dizer que fui só eu, mas eu consegui fazer uma aproximação muito boa dos brasileiros, vários brasileiros já vieram me agradecer de poder surfar hoje mais tranquilo no Havaí, graças à aproximação que eu tive lá, e eu encontrei eles na praia lá em Maresias, e daí nem conhecia muito o Fast Ed, nunca tinha tido problema nenhum com ele, mas com o Johnny Boy eu queria, eu queria dar uma pagada pra ele lá, cara, e paguei pra ele, dei um tapa na mão dele quando ele veio me cumprimentar e mandei ele embora da praia, falei que se ele voltasse pra praia que ele, eu ia arrebentar a cara dele, que ele ia voltar mal pro Havaí, e nisso tava o Fast Ed com ele, o Ed chegou lá e acabou, acabou interpelando, eu falei, cara, eu não quero saber, vocês não são bem-vindos no Brasil, e pedi pra que eles não voltassem mais, tava tendo Legends lá em Maresias, e eles acabaram não voltando pra praia. Fui mais algumas vezes pro Havaí, e não tive problema nenhum, indo pra Mental Eye umas vezes, eu fui algumas vezes pra Mental Eye, tivemos alguns desacertos lá, a gente sempre representou muito o Brasil, não sou só eu, meus amigos também, então, meu amigo, ele tinha uma condição muito boa, ele alugava o maior barco que tinha lá, o Indistrader 4, né, isso acho que deixava os gringos muito bravos, e a gente, pô, cabia 20 caras lá, a gente caía no mar, e acabava tendo um desrespeito da parte dos outros, sempre falando que a gente sempre caiu respeitando os outros, a gente não caía desrespeitando ninguém, mas desrespeitava brasileiro, vai embora, xingava a mãe, xingava o país, e a gente falava pros caras, isso é inadmissível no nosso país, você xingar a minha mãe, você xingar o meu país, e a gente acabou tendo umas pancadarias lá, e botamos o nome do Brasil lá em cima. E um dia, chegando num resort lá, o Macua, filho do Ed, tava lá no resort, e ele vendo a bandeira do Brasil lá, ele já falou pro capitão do barco, o capitão desceu primeiro, a gente queria ver um vale tudo que tava tendo, eu lembro até hoje, era o FC 100, que lutaria o Pitbull, era o Pitbull contra o Jorge Sampierre, e a gente queria muito ver essa luta, a gente acompanha, a gente luta, e aí o Macua falou, se esses brasileiros desse aí vão entrar na porrada. O capitão, que já conhecia a gente, falou pra ele, ó, eles nem surfam muito, mas brigam, eles brigam todo dia, se prepara pra briga. E a gente desceu lá, e acabou que o Macua, não, eu já conheço, tava o Ozzy junto, que mora no Havaí, o Mobral, o Bruno. O Ozzy é o policial, né? O Ozzy é o policial, eu acho que esses amigos aí, meu, ajudaram muito a abrir as portas lá também. O Mobral também, né? O Mobral, o Bruno, o Bruno brigou com o Cala de porrada lá no meio de todos os havaianos, ele sozinho, os brasileiros saíram tudo de perto, deixaram ele sozinho lá, e ele, o Bruno, o Bruno, meu amigão. Aquele careca, guarda-vida, né? Não, não é o meu Bruno, é o Bruno Falcão, é um outro parceiro meu, também meu amigo mais velho, conheço ele desde os 10 anos de idade, é meu amigo até hoje. Eu conheço ele. E ele, com muita atitude lá, ele saiu na porrada, então a gente foi fazendo o nosso nomezinho, e nesse dia o Macua falou, pô, mas eu conheço, o Ozzy é da maior gangue do Havaí, a polícia, o Bruno não precisa de amigo, que ele se vire, o Mobral, e a gente acabou tendo uma parada, ele falou, cara, mas eu já tive algum problema, eu falei, não, mas essa é a sua atitude de falar de brasileiro, não é problema com o meu amigo, é problema com o Brasil. E o pai dele ligou no meio da parada lá, ele falou, tô com os brasileiros, e o pai dele ficou meio assim, até briguei, ó, seu pai tem silêncio, tá preocupado, né? E eu acho que ele falou isso pro pai dele, o pai dele acabou procurando um amigo em comum que a gente tinha lá, que era o Joinha. Joinha. E o Joinha falou, cara, o Ed tá querendo te conhecer, tá querendo, eu falei, pô, beleza. E acabou que não tinha onda, e eu fazendo turismo com a minha esposa. Isso Nova I já. Nova I, é, eu, ele falou, cara, ele tá atrás de você, pô, você não vai, você não vai falar com ele, eu falei, vou, claro que vou e tal, mas ele acabou descobrindo onde eu tava, foi na minha casa, e me deu umas coisas da... Da Rui? Da Rui de presente, e eu falei, pô, tá tudo certo, ele não me reconheceu daquela briga, né? À noite eu tava no Foodland, né, no único lugar aberto ali pra pé, onde encontra todo mundo, onde sai. Pra galera que não sabe, Foodland é um supermercado onde que depois do surf, todo mundo vai pra lá, né, fazer as compras pra casa, né, um encontro assim, não tem como não se encontrar lá, né. É, é um tirateima também, né, porque se você quiser comer ali no North Shore, tem que passar ali. E eu tava com a minha esposa, um amigo tava com a esposa dele, e... E o meu amigo entrou, e era 10 da noite, tava vazio, tava fechando, e entrou duas caminhonetes cheias de havaiano. Na caçamba? Na caçamba, é. Som alto, aquele estilo de havaiano, né, cara, e parou um carro de um lado e o outro do outro, eu falei pra minha mulher... E você no meio? Eu no meio. Eu falei pra minha esposa, pô, entra no carro, porque tem o estacionamento inteiro pra eles pararem, eles pararem no carro, alguma coisa diferente vai acontecer. E daí o Ed abaixou o vidro, me chamou pelo nome, falou, Fábio, vem aqui. Daí ele falou pra mim, pô, não te conheci hoje, eu te conheci em 1996, em Maresias, o seu casaco vermelho, ele me descreveu, e eu falei, era eu mesmo, Ed, ele falou, eu sei, nunca vou esquecer da cara de louco que você fez no dia, e o Johnny Boy foi um covarde, mas eu queria te falar que o que você fez pelo Brasil lá é o que eu faço pelo povo havaiano, que é defender nossa tradição, nosso povo, então eu queria falar pra você que você é bem-vindo aqui, e hoje a gente tem uma grande amizade, eu fico na casa dele, ele fica na minha casa quando vem pra cá, a gente, o Macu, os filhos dele, o Lono, o Coa, são todos meus amigos, o Cala... É legal ver essa amizade entre brasileiros e havaianos, esse respeito, né? É positivo pro surf brasileiro, né? Cara, eu gosto muito do povo havaiano, eu gosto muito do lifestyle deles, assim, tem essa parada, eu acho que eles defendem, você imagina, em qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, Maresias, só tivesse onda de novembro a março, e viesse o mundo inteiro querer disputar, era porrada também, cara, entendeu? Então, a gente tem que entender o lado deles, respeitar, eu acho que eu fiz uma boa amizade há tempos atrás ali, eu encontrei o Paulo Moura e o Léo Neves lá em Maresias, e eles vieram falar, pô, cara, você fez o negócio ficar muito mais leve, queria te agradecer... Os greyses também, junto com você, né, a família... Antes até, né, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, os greyses abriram uma porta pra gente lá, bastante, mas é assim, os greyses meteram a porrada e depois os havaianos entenderam que eles tiveram que aprender jiu-jitsu também, né? E que tem quatro meses de onda e o resto do ano eles não faziam nada e eles aprenderam a lutar, né? Então, eles se tornaram os casca-grossa também na porradaria, né, cara? Então, é muito do respeito, da atitude, eles gostam dessa atitude, né? Quando você tem atitude, eles gostam, seja no mar, seja lá fora, né? É verdadeiro, né? Verdadeiro. O Kala é um cara que tem problema com muita gente, é um cara que me recebeu muito bem no Havaí, quando eu conheci ele falou, cara, você fala muito bem de você, é... Eu tive sorte, sabe? Eu acho que eu sou apegado a Deus, acredito que tudo, nada é por acaso, né? O Kiali, o Kiali quebrou a perna em Marezias, eu que atendi ele lá, hoje ele é um casca-grossíssimo lá no Havaí, dropa lá em Paipilana, atrás de todo mundo, ele me adora, o Icaica, então eu tenho amizade ali com os havaianos mais casca-grossa, então eu me sinto na posição de poder ajudar os brasileiros que têm algum problema, contanto que o brasileiro tem razão também, não dá pra mim ficar comprando briga de brasileiro que vai lá pra bagunçar a área deles, né? Eu, quando fui pra Havaí em 72 pela primeira vez, agora fazem em 72, 52 anos que eu vou consecutivamente pra Havaí, nunca tive problema, sempre respeitei, e na época o pessoal, quando eu ia pra lá, eles conheciam só Amazonas e eles chamavam a gente de Sul-Americano, né? E achava que em 72, que aqui tinha bicho, onça no meio da rua, né? Então, e aí o Brasil não era conhecido, né? Que o americano, o havaiano, nunca estudou a história brasileira, né? Agora, com a internet, globalização, todo mundo já conhece como é o Brasil, uma das maiores economias do mundo, né? Com todos os seus problemas, ainda é muito bom morar aqui, né? Eu sempre gostei de morar no Brasil e sempre tive uma relação de muito respeito, de conhecer. Os havaianos gostam muito. Quando você vai pro Havaí, eu conheço a família dele, eu conheço a família do Ed, eu conheço o do Michael Hall, né? Você conhece o Berço, a casa, o Brian Serrat também, né? Então, família Aical, né? Então, é legal que isso faz uma amizade mais verdadeira, né? E, em Marizia, você já tomou algum caldo? Qual foi o pior caldo que você já tomou em Marizia? Aquele que segurou já vários? Tomei milhares, né? Milhares de caldo. Qual aquele que você ficou marcado? Ah, teve vários, o pior é aquele, uma vez tinha um mar, tava clássico, tava lindo o mar, mas tinha uns dois metros e meio de onda, e eu tinha acabado de pegar uma onda, eu tava muito feliz que eu tinha pego uma onda, tinha feito ela até o fim. Tá sentindo bem, né? E eu voltando, cara, um cara passou por cima de mim, literalmente, ele arrebentou minha prancha, passou por cima de mim e eu queria matar ele. Só que eu tomei tanto caldo depois que ele passou em cima de mim, que eu não consegui nem saber quem é o cara que me atropelou. Ele deixou uma marca na minha prancha, das três quilhas na minha prancha, arrebentou. Deu sorte, hein? Ele deu sorte, eu também, de sair vivo ali, porque eu tomei uma onda atrás da outra, eu quase apaguei. É? É, eu quase apaguei nesse dia ali, então já não quis, mas nem ir atrás de ninguém, eu queria sobreviver nesse dia ali. Então esse foi um dia que me marcou, mas caldos foram muitos lá, cara, muitos. E na sua vida como policial, qual foi a maior roubada, a pior situação que você já passou? Deve ter sido várias em 30 anos, né? Mas qual que te marcou mais? Várias, cara, mas nos últimos anos com esse negócio de domínio de cidade, que o pessoal domina umas cidades menores, e acontecia muito em São Paulo isso há pouco tempo atrás, que os caras chamam de novo cangaço. Então, a gente... Novo cangaço? É, porque eles fazem que nem os cangaceiros de antigamente, eles dominam uma cidade, mandam uma equipe atirar contra a delegacia, contra o quartel da polícia, enquanto a outra parte da quadrilha assalta os bancos, né? Explode os bancos. Tudo junto? Tudo junto, ao mesmo tempo. Então, geralmente são 30, 40 bandidos, todos armados de fuzis, com explosivo, tudo Então... Não tem bonzinho lá, gente fina? Não, nenhum, nenhum. E esse era o tipo de crime que a gente andou enfrentando muito. Então, foram muitas guerras, né? Em batalha, porque você imagina 30, 40 caras atirando de fuzil contra você, saindo vivo da história. É uma guerra mesmo, né? Guerra, guerra, é. Eu falo, a gente ia até Faluja ali, depois voltava pra São Paulo, pra nossa casa, e ninguém sabia o quão perigoso, o quão grande foi o crime que a gente combateu ali na época. Teve muitas mortes. Mas, graças a Deus, a gente sempre triunfou, a gente saiu vivo pra comemorar e aconteceram várias vezes. Então, é tipo um Aimee fechando. Uma situação delicada mesmo. É, difícil. E na nossa primeira viagem do Havaí, qual foi? Foi do Cunlima, com o Blanco e Marinho? Foi. Foi, né, cara? Foi. O Eric foi junto ou não? A primeira, não. Não, né? Não. E foi o Napoleão também? Não. Não, né? Foi só a gente. Pô, muito bom, né, cara? Foi, foi muito bom. Alguém já fez a segurança sua? Tô brincando. Ninguém fez a segurança, mas em Sunset eu tive o prazer de ir na água com você, o mar tava grande, não tava grande? O mar tava grande. Aqui tá seguro, aqui não vai ter bala, aqui dá pra escapulir da série, né? É sempre bom, né? Eu já fui 23 vezes pro Havaí, Ricardo. Tô longe de você, muito longe de você. Tem um amor pro Havaí, né? É, tem, tem, eu adoro o Havaí, gosto muito, é um lugar que eu gosto bastante. Mas nas primeiras vezes que eu fui, eu ia bastante pro Kawai também, eu gostava de surfar no Kawai. Então, tem uma pessoa como você do lado pra falar, pô, aqui tá de oeste, se você parar aqui, você vai tomar as ondas. Então, isso é uma coisa excepcional, sim, sim. É legal, né? Sem dúvida nenhuma. Porque quando vem aquela ondulação de oeste, quanto mais pra esquerda você tá, pior você vai receber o caldo, né? E a gente entendia que não, estamos mais pra cá, não vamos... E nada como um cara experiente, que nem você, um cara que conhece tudo lá pra dar uma força pra gente não sofrer tanto, né? Não, muito bom. Eu tenho uma passagem aqui, quando eu fui pro Havaí em 72, morava eu, Ian Kerr, Marco Warren. O Ian Kerr foi presidente da SP, o Marco Warren foi presidente da Quilco Silva, quem mais? Tinha um peruano, que hoje faz um trabalho de representação muito legal, e o Mike Larmont, que o gerente dele foi presidente da Bilabong. Então, tudo, cara, casca grossa. Mas a prancha era errada, ninguém me falava por onde entrar, eu não sabia de nada. Aí, num mar grandão que eu tava caindo com a prancha errada, uma 72, uma prancha californiana, veio uma... Não tinha cordinha, eu tomei uma série. Cara, e porra, ela me arrebentou, levou a prancha lá pra Camiland, e eu nervosão, não sabia de nada, né? Aí, vinha uma prancha boiando no canal, né? Falei, pô, olha lá, a minha... Vou pegar a prancha do cara, né? Aí, porra, fui lá, peguei a prancha do cara, né? E o cara era um havaiano, o Greg, né? Um cara, surfava o Aimee. Agora aqui, eu não sabia inglês nada, mas sabia que aquilo era coisa boa, né, cara? Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí, pô, nadei, saí com a prancha do cara, falei, vai me matar, mas é melhor me matar fora d'água, né, cara? Aí, esperei o cara, o cara era muito maior do que eu, né? Falei, pô, cara, sorry, 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 né? Aí, acabei virando amigo dele, né? E eu falei, pô, é melhor ele me matar fora d'água do que deu d'água, né? Porque quando a gente entra com um amigo, assim, seja em qualquer lugar, até em Marizinhas mesmo, né? Qualquer lugar, assim, a gente se sente mais seguro quando você não conhece o Pico, né? Claro, claro. E muito bom, né, cara? E o Ed é um cara, assim, que, pra mim, ele tem um coração bom, entendeu? Deu, assim, de uma forma ampla, né, com as pessoas que ele gosta, né? Sempre tratou muito bem. Qual a impressão que você tem dele? Cara, assim, né, a gente ouve muito, né, muita coisa que fala antes de eu conhecer ele, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas, assim, eu me baseio no que a pessoa faz pra você, né? Pelo respeito que a pessoa tem por você. O Ed foi um cara que me respeitou muito. Era com ele que eu falava sempre que eu precisava que um brasileiro tivesse um pano lá, né? Que ele não tivesse problema. E alguns brasileiros me procuravam no desespero, querendo ir pra Havaí, mas mostrando pra gente, às vezes... A dificuldade. É, cara, às vezes o que acontecia, assim, o brasileiro que comprava a briga do brasileiro não ia pra Havaí. Então, ah, seus índios, imbecil e tal. Só que ele não ia lá pra Havaí. Falar é fácil. Ainda mais pela internet, né? É, exatamente. E os havaianos estavam falando sério. Se vier pra cá, vai morrer. Duvido vim. Me duvido. Se vier aqui, vai morrer. E eu tive a oportunidade de ajudar uns brasileiros. E uma parada que me marcou, quando eu conheci o Ricardinho, através de um amigo que, inclusive, é o advogado que ajuda hoje a condenar o idiota do PM que atirou pelas costas dele, né? Porque ele não é... Pra mim, ele não é um policial. Ele é um bandido. Ele é um idiota. Porque ele não atirou no bandido, ele atirou no moleque que representava o Brasil. Um moleque humilde, bacana, e atirou pelas costas. Então, eu não considero nem um pouco esse policial militar. Pra mim, ele não é policial. Ele é um bandido. Ele é um idiota. E o Ricardinho, cara, quando ele veio me pedir, a situação dele lá tava bem difícil. E ele e a gente conversando, eu falei, cara, desculpa, mas eu não te conheço. Eu não posso ficar comprando as brigas. E ele falou, cara, eu sou filho de pescador. O avô dele foi um dos caras que eu fiquei na pousada dele muitos anos antes, nos anos 80, quando não tinha lugar pra ficar lá na guarda. A galera da guarda é muito, muito bacana também. E ele me mostrou o convite chorando e falou, cara, não vou poder ir. Eu falei, cara, você vai. Liguei pro Ed. O Ed falou, pô, mas ele já disputou uma onda com o couro uma vez. Ele é folgado. Mas você tá me pedindo? Eu falei, tô te pedindo, cara. Ele falou, então, o moleque vai vir pra cá e ninguém vai nem olhar pra cara dele. Eu disse pro Ricardinho, quando ele tinha que fazer, chegar na casa do Ed, se apresentar, falar quem ele era. Fala que ele não tinha medo do havaiano que brigou com ele, que se o Ed quisesse, ele saia na porrada com o havaiano. Atitude, né? Atitude. Já tinha atitude na água, né? Ele era um dos melhores em pipeline. E teve essa atitude, o Ed gostou dele. E me ligou e falou, moleque, é ponta firme, Fábio. Valeu você ter falado pra ele vir aqui. Quando o Ricardinho morreu, cara, e aí que eu vejo a atitude das pessoas, né, cara? Isso muito pouca gente do surf sabe, ou quase ninguém. Você me contou. Quando o Ricardinho morreu, ele fez um e-mail e me mandou e pediu pra que eu enviasse pra família do Ricardinho. E nesse e-mail ele dizia o quanto o Ricardinho ia fazer falta nos tubos de pipeline e que ele tinha o respeito dos havaianos. E fez vários blacktranks e a família dele, todos os filhos e vários blacktranks assinarem. Cara, isso foi o, assim, tipo, eu proporcionei o último sonho do Ricardinho, que era aí... Que legal, né? É, porra, isso aí não tem preço pra mim ter dado essa oportunidade pra ele de realizar o sonho dele. Mas depois também, cara, mostrar o respeito que ele tinha conseguido com os havaianos, entendeu? Eu abri uma porta, mas ele soube deixar a porta aberta, né, cara? Isso foi muito bacana. Então, a família ficou muito contente, sabia o quanto o Havaí representava pro Ricardinho e a família ficou muito feliz. A molecada da guarda também, assim, me agradeceram bastante através do advogado e de eu ter tido essa oportunidade de realizar esse último sonho da vida dele. Com o Ed comigo, eu te falei, né, a última vez que eu fui pro Havaí, tinha o Ed Aikau, aí o Ed tava lá com vários havaianos, eu tenho uns 10, 15, eu dei uma aloha nele, um abraço, mas não fiquei ali colado, né, porque não era o momento. E ele falou, Rico, passa lá em casa. Aí eu fui lá na casa dele, em backyard, ele tava sozinho, conversamos, ele falou, Rico, you make my day, né, em inglês você sabe o que é, você me fez o dia, né? Eu tive uma conversa, né, ele acredito que ele tá no momento mais maduro da vida dele, comigo ele sempre foi humilde, sempre me ajudou bastante, né, sempre dei uma cobertura e me orgulho de ter feito essa amizade com ele, com os filhos dele, com vários havaianos, né, porque essas amizades você conquista com o tempo, você não vai numa loja e compra, né, um negócio assim que só o tempo, na água, respeito, as atitudes, né, e me orgulho muito do Havaí, de respeitar os havaianos, deles gostarem de mim, né, cara, você vê, eu vou lá, vai ser agora, se Deus quiser, tô indo lá muito breve, né, e 52 anos, acho que a única vez que eu fiquei em hotel foi contigo, lá, né, que o Blanco viabilizou pra gente, mas sempre fico na casa de amigos, né, cara, então essa amizade, essa raiz é muito legal, né? Ele gosta muito de você, Rico, isso eu posso te falar, o Ed gosta muito de você. É, que bom, e eu... Pelo respeito por tantos anos indo e há tantos anos mostrando respeito, né, cara, isso é muito legal, fazer o nome bom do Brasil, né, às vezes os brasileiros, até pelo jeito do brasileiro, acaba tendo desrespeito, né, cara, e lá como é um lugar fechado, como tem uma cultura havaiana, associada a uma cultura americana, às vezes fica difícil pra entender o brasileiro que grita, que fala alto, que quer montar uma barraca em Rock Point... Tem que ter o respeito, né? Tem que ter, né, como a gente quer respeito na nossa casa, né? Ô, Fábio, me fala pra mim como é que é um pouco a diferença entre o GR, G-E-R, né, e a Garra, qual a diferença disso? Pra quem não conhece, assim, as duas polícias, né, quais são as táticas diferentes de cada uma? O Garra, na verdade, é o grupo armado de repressão, roubos e assaltos, eu comecei minha carreira no Garra, na época o Garra combatia muitos roubos a banco, na época tinha 10, 12, 14 roubos a banco por dia em São Paulo, e essa era a função do Garra, era combater o roubo a banco. Mas não existia ainda uma polícia especializada quando eu entrei na polícia. Então, o Garra fazia tudo, que a gente fala aqui de uma clínica geral. Hoje o Garra é um grupo que dá aquela primeira resposta na rua, o primeiro apoio pra população e pro policial que precisa. É o Garra que tem um treinamento, tem um pessoal muito bom lá, que atende a primeira, assim, a primeira first responder, né? Primeira resposta, que é o Garra que dá. O GERJ é um grupo mais especializado, onde nós temos um grupo de negociação, um grupo de atirador de elite, o setor antibomba e o grupo tático. Então, é um grupo especial mesmo, é um grupo de elite da polícia, em que a gente combate os crimes mais difíceis, faz escolta de autoridades, faz os cumprimentos de mandados de pessoas mais perigosas do crime, combate crime de roubo a banco e dá apoio pra todas os outros departamentos de polícia de São Paulo e de fora de São Paulo, que precisa de um apoio pra atuar em São Paulo. Que legal. Não, é bom porque você vê que é uma coisa realmente organizada, né? Não é uma coisa assim que a polícia, se não estiver organizada, o crime passa a ser mais organizado, né? Não, não, nosso grupo é muito bom, não é porque eu tô lá, não. Nós temos policiais lá que já ganharam alguns torneios lá fora, como o Top Cop, que é o melhor policial, tem um rapaz do nosso grupo que já ganhou. É luta? Não, são diversas situações em que eles montam e o policial mais preparado de tiro, de físico, ganha. E um policial do meu grupo ganhou. E tem também o Sniper Week, que é uma semana que vem gente dos Estados Unidos inteiro, inclusive militares, tudo pra participar, só pra atiradores de elite. E um componente do meu grupo também ganhou já esse campeonato lá, mesmo os caras mudando a regra pra ele não ganhar, meio que fazem com o Súcio, eu faço muito paralelo, meio que fazem com o Medina hoje, sabe? Muda as regras pro Medina não ganhar, mas ele acaba ganhando, entendeu? Eu me lembro uma vez que eu tava no Havaí com você e o meu padrinho de casamento era o chefe dos bombeiros da Califórnia, o Bob, né? Ia ter um treinamento, ele conversando, de simulação de um sequestro do avião, né? Aí eu te apresentei o Bob, você foi lá no aeroporto fazer esse curso de anti-sequestro, os americanos não queriam que você fizesse, mas o meu padrinho foi lá e te segurou ontem, como é que foi esse curso? Ah, foi sensacional, né? Era uma parada onde só participava a SWAT de Los Angeles, o FBI, a polícia do aeroporto e não tinha gringo, né? E o bombeiro, né? E não tinha gringo. Na época teve os atentados lá e os caras me cortaram. E o Bob falou, cara, você conhece algum senador? E por acaso eu sou amigo de criança do Supla, né? Do cantor, o pai dele na época era senador. Eu falei, cara, preciso fazer esse curso e o Supla adorava, ele é surfista também, né? Cara, ele adorava na Los Angeles. Meu amigão até hoje, o Supla é um cara sensacional, a gente é amigo desde os 14 anos de idade. O pai dele fez essa carta e eu pude fazer, eu fui o único gringo que participou lá. Cara, e pude trazer o que eu aprendi pra polícia daqui. São táticas diferenciadas, né? Táticas diferentes que eles tinham. Claro, né? Eu, na mesma época, fui treinar no Havaí. Conheço o pessoal da SWAT do Havaí também, já treinei com o pessoal lá. Até teve um campeonato lá de tiro e eu ganhei o campeonato. Então os havaianos ficaram meio impressionados. Inclusive falaram de um outro brasileiro daqui do Rio de Janeiro, chamado Sérgio Inácio. Ah, sim. Que é uma referência tanto no jiu-jitsu quanto na polícia. E um dos havaianos falou, pô, Sérgio Inácio, vocês atiram muito. Foi uma parada muito legal, você ouvi de um outro brasileiro que também fez um bom trabalho lá. Mas deu assim pra mim comparar, porra, já achei lá no Havaí demais tudo que eu tinha visto o cara. Mas, pô, quando chegou em Los Angeles era outra situação. Uns ônibus em que os caras chegavam, onde resolvia situações de crise e tudo. E 20 anos depois, hoje eu tenho um ônibus igualzinho na minha polícia. É, cara, nunca achei que a gente ia chegar nesse ponto, mas hoje eu tenho um ônibus bem parecido com o ônibus que eu vi. É uma sala, é um lugar onde tem o gerenciamento de uma crise. Discute o problema. Você discute o problema, tem mesa, tem lousa pra você falar de tática. Tem banheiro, tem café, tem diversas telas, onde a gente hoje lança o nosso drone e consegue ver as situações, onde a gente pode, pelo computador, saber quem são as pessoas que estão fazendo aquela crise pra gente poder gerenciar, qual é o tipo de crime que já cometeu, esse tipo de coisa. Então, é uma base. Eu ia te falar, o drone é uma coisa maravilhosa, né? Assim, quando sobe o morro, né? Que é um lugar, assim, difícil de acesso. Faz uma grande diferença? Cara, sem dúvida nenhuma. É uma arma bem, bem, bem legal que a gente tem usado bastante. Infelizmente, os bandidos também, né? Nesses novo cangaço, eles também lançam o drone pra ver a polícia. Chegando, entendeu? Não é só o cara que tá olhando lá, o cara que fica espiando, né? Não, não é. Soltando a pipa, né? Antigamente era assim, agora é o drone. É o drone, é, exatamente. Então, a gente tem dos dois lados, mas a gente aproveita essa tecnologia hoje pra gente, é a nosso favor. Fala um pouco, quando você fez a segurança do presidente, grandes nomes, como o George W. Bush e Barack Obama, como é que é essa tática aí? Como é que você chegou a fazer a segurança deles? Ah, graças a Deus, esse meu grupo é um grupo muito conceituado, muito respeitado. A gente leva uma linha reta nas nossas coisas e deram oportunidade pra gente de fazer do Bush, quando ele veio aqui a primeira vez. Até foi engraçado, porque eu tava indo pro Havaí no dia seguinte que eu fiz a escolta dele. E eu tava com um colar que eu tinha ganho e que tinha um fuzil no colar, que era um AK-47, que é uma arma que os americanos não gostam, porque é a arma que eles combateram no Vietnã, que eles combatem hoje com os muçulmanos. E na entrada lá, na alfândega lá, uma policial me perguntou, por que você tá usando isso? Eu falei, porque eu gosto. E ela apertou uma campainha, vieram dois caras de terno, me levaram pra uma sala ali. E na sala eles nem conversavam comigo, me deixaram ali um tempo. Só pra dar aquele terror. É, pra dar um terror e depois vieram e falaram, por que você usa isso daí? Eu falei, porque eu gosto. Qual é o problema? Não tô cometendo crime nenhum. O que você faz no país? Eu falei, trabalho na polícia. Eu falei, em que lugar? Eu falei, num lugar que era tipo a SWAT de vocês. Inclusive, ontem eu estava fazendo a segurança do seu presidente no meu país. E o pessoal que faz a segurança do presidente é do serviço secreto. E eles treinaram com a gente. Então eles trocaram camiseta, bordado, cartão. E eu tava louco pra mostrar o cartão, a camiseta, tudo pra provar que era verdade. Mas quando eu falei que eu tinha feito a segurança do presidente deles no meu país, imediatamente eles me pediram desculpa e falaram, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Welcome. Welcome to United States. E a do Papa, é mais tranquilo ou também é tensa? Cara, eu sou muito católico, né, cara? Pra mim foi uma satisfação. Uma benção, né? Eu fui entrando até onde eu não podia entrar pra poder chegar perto do Papa e dar um Give me five pro Papa lá. Tive a oportunidade de fazer do Francisco. Tive a oportunidade de fazer do Papa que veio antes dele, que também veio pro Brasil, do Alemão, do Ratzinger. E que é diferente. Não é tenso como o dos bandidos, mas sempre tem um maluco lá pra poder querer acabar com a festa, né? Sem dúvida nenhuma, cara. É uma tensão. É uma tensão. É uma tensão mais branda, né? Pior até porque você não vem de onde que vem a bala, tem que ficar mais atento, né? É, existe uma... Graças a Deus o Brasil não tem esse histórico, né? De terrorismo, desse tipo de coisa. Mas por conta disso mesmo pode ser um lugar em que eles escolham pra fazer, entendeu? Então é um negócio muito bem planejado, a gente faz com muito empenho, com muito treinamento pra gente não ser o país em que aconteça uma tragédia dessa aqui no nosso país, né? Nas Olimpíadas você também fez? A gente trabalhou nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Porque você falou uma coisa interessante, que o fato de não ser um país assim que tem frequentes ataques terroristas faz mais fácil de poder surpreender, né? Sem dúvida nenhuma. Eles diziam, pô, fazer lá no Brasil, porque lá não tem esse histórico, né? Então pode ser que seja mais fácil. E sempre tem, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Então isso deu uma oportunidade pra gente. Hoje a gente que cuida da Embaixada dos Estados Unidos. Ah, é? Se existir uma... Do consulado, né? Aliás, que é em São Paulo. Se existir algum ataque terrorista, alguma coisa dentro do consulado, somos nós que... Nosso grupo que atua. Volta e meia nós fazemos treinamentos lá dentro, simulados de atentar ao terrorismo. Já fizemos quatro simulados lá no consulado. Então a gente tem uma proximidade bem grande. Nós fizemos a segurança do pessoal de Israel quando veio. E eu fui procurado pessoalmente. Não foi nem a polícia que foi chamada. Eu fui procurado pessoalmente. A gente fez a segurança do pessoal de Israel. E já tem um histórico, né? Em Munique. Então a gente ficou bem preocupado. Levamos bem a sério. Mas graças a Deus a missão foi cumprida com êxito. E foi muito importante pra gente isso. E o que é legal é que você faz muitas amizades, né? Assim, nesse meio, tanto do surf quanto no meio dos policiais. E nesse lado, assim, que você cuida de grandes autoridades. Rola, assim, uma amizade, um respeito. Uma coisa, assim, muito grandiosa, né? Hoje eu tenho um amigo com alguns agentes do FBI. Cara que tá mandando no FBI. Que já veio pra minha casa. Já foi pra Maresias comigo. Já foi conhecer Maresias. Que já veio pro Rio de Janeiro aqui. Então, acaba abrindo uma oportunidade muito grande. Eu sempre falo que o surf e a polícia me abriram muitas portas. Muitas portas. Realmente, conheci pessoas magníficas graças às oportunidades que o surf e que a polícia me abriu. Pô, muito bom, né, cara? E qual o tipo de treino que você faz pra manter o teu preparo físico, psicológico? E como eu não sou que nem você, se eu posso fazer... Eu não posso surfar todo dia porque eu moro em São Paulo, né, cara? Eu gosto muito de surfar. Eu surfo bastante. Sou faixa preta de jiu-jitsu. Quando dá, eu ainda dou uma treinada, mas me machuca muito. O jiu-jitsu me machuca muito, né, cara? Mas treino um boxe ainda, treino um boxe. Corro. Faço um pouquinho de ferro. Nunca gostei de fazer ferro, mas a gente vai ficando mais velho. Tem que ter uma estrutura mais... Sólida. Sólida, né? Os músculos mais preparados pro tipo de esporte que a gente faz. E eu me mantenho sempre... É uma parada que a polícia me ajuda muito. Como eu trabalho num grupo de elite desse em que a gente cobra muito do físico, do pessoal. Eu, como chefe, cobro muito. Eu tenho um pessoal lá que são atletas. Os caras voam. Mas eu não posso ficar pra trás. Não dá pra mim chegar num morro assim. E a gente leva... Eu levo 25 quilos de equipamento. Que eu já pesei. Até foi meu médico que falou... Você tem que pesar isso aí, meu ortopedista. Um pessoal que me ajuda muito lá da clínica do Dr. Moisés Cohen. E ele falando... Fábio, você tem que ter uma estrutura pra carregar isso daí. Então, ele me direciona... Ele me direciona em como eu tenho que fazer as coisas. Ele, a equipe dele. E o Dr. Beno. Os caras que já me costuraram inteiro. Já operei joelho, perna, pé, ombro. Já tomou algum tiro? Cara, já tomei muito tiro. Mas graças a Deus não pegou, né? Ah, é? Muito tiro. Mas já vi tiro passar muito perto de mim. A reza é forte, né? Cara, eu me sinto... Eu me sinto privilegiado de ser tão perto de Deus, assim. De ter uma... Uma proximidade de Deus. De Nossa Senhora. E de conseguir trazer isso pro meu grupo. Num dos nossos piores tiroteio. Onde uma quadrilha que tinha feito um assalto a bancos. Reuniu numa chacra. Estavam todos reunidos na chacra. Com armas na mão. E com o dinheiro do roubo que eles tinham feito. Então eles não iam se entregar de bobeira com a gente. E quando nós chegamos na porta, assim, tinha uma imagem muito grande de Nossa Senhora. Do lado de cá. Tava do nosso lado. E eu falei pra minha equipe, nós vamos ganhar. Porque ela tá do nosso lado. E realmente nós triunfamos. Teve seis mortos nesse confronto. Por parte dos bandidos. E quando terminou tudo, eu acho que eu consegui trazer assim... A galera ficou mais perto de Deus. Consegui trazer isso. Hoje o meu grupo tem uma fé muito grande. De três em três meses, a gente reúne lá 15, 20 policiais do meu grupo. E a gente vai pra Aparecida lá. É, Nossa Senhora Aparecida. Cada três meses a gente faz isso. A gente reúne ali uma... Faz uma carreata. E o que é legal, você se lembra da gente ir lá na igreja lá de Waimea pra rezar? Isso é uma promessa que eu fiz. Toda vez que eu vou pra Havaí, eu tenho que parar lá na São Pedro, São Paulo. Eu fui contigo, né? Foi lá. Pela viagem pro Havaí. O que foi mais legal da viagem, assim, que se lembra, assim, de divertido? Eu me lembro do Surfando Sunset Grande. Eu, você e Marinho, né? O mar perfeito. E o Marinho é outro louco aí. Aloha, Marinho! Um abraço aí pro Marinho do boxe, meu camarada, né? O Marinho encarnou de brigar com um cara. Nem precisa falar o nome do cara. Um cara que respeitava os brasileiros. Era meio covarde, né? Aí o mar perfeito. Oito, dez pés com um sério. Terral fraco. Ele saiu d'água com a sunguinha dele. E foi... Aí o cara saiu batido, né? E aí, no último dia de ir embora, eu me lembro, a gente tava em Sunset, estacionado, você no seu carro, eu no meu carro aqui, né? Aí o cara entrou no meio, né? E aí, o que que aconteceu? Ele me viu e ele veio me cumprimentar. Ele não tinha... O Marinho tava com o cabelo bem grande. Ele não tinha visto que era o Marinho. E ele veio me cumprimentar sem ver que era o Marinho, que já tava tendo um problema com ele, acho, do tempo do Guarujá. E ele entrou pra me cumprimentar e o Marinho deu uma dentada na cara dele. Deu só mordida, né? Deu só mordida lá no nariz dele. Acompanhado dos socos também, né? É, pediu pra ele se retirar. Ele se retirou. Gozada que, porra, eu não esperava, cara. Eu tava olhando assim, de repente... Era o nosso último dia lá. Era o nosso último dia lá. Aquele dia que não tinha ninguém no chaceu lá dentro. Exatamente. Porra, Sunset horrível, né? Não tinha um cara, nossa. Eu também lembro desse dia, né? A gente teve... Foi muito bom, cara. Até, assim, você lá com a sua presença lá. Eu e o Marinho andravam muito junto na época. E a gente poder desfrutar das ondas junto ali. Foi muita risada. Foi muito bom, muito divertido. Eu me lembro que vocês pregaram uma pra mim. Tava eu, você, Marinho, Blanco e Napoleão. Aí o Marinho combinou de sair na porrada pro Napoleão, mas era tudo brincadeira. Só de sacanagem, foi um apartado. Pô, o que é isso? Eu não sou muito brigão, né? Falei, porra. Aí os caracenas, porra, depois começaram a rir que era tudo brincadeira. Tiraram uma onda com a minha cara, né? Você apavorava a gente, fazendo a gente cair nos mares de 10, 12 com você lá. A gente tinha que fazer alguma coisinha com você também, né? Eu me lembro também lá com o Marinho, né? A gente pegou muita onda e aí o corpo sente. Aí a galera ficou meio agripado, né? Eu falei, Marinho, tu é forte pra caralho, mas eu tinha bigode. Ó, pega minhas bactérias aí, sopra, eu te derrubo, Marinho. Não tem gênero, Marinho, hein? Isso é pra você, hein? Qual o nome do Marinho? Mário Soares. Mário Soares. Esse é louco, maluco, beleza, que mora no meu coração. Me ajudou muito lá na Oi, né? Com o Blanco, aquela viagem que a gente foi, first class, né? Já fomos duas vezes. Estão lá em Pipeline, numa casa maravilhosa, né? É, foi muito legal. Tu se lembra? Era uma casa de três andares e o Horácio, uma vez, eu acho que o Horácio tinha fumado um baseadão, né? Aí ele falou, Rico! Horácio, I'm here! Where are you? Aqui! Aí ele subia pro primeiro andar, segundo andar e não me achava. Não me achava, né? Ficou doido, né, cara? Quando eu falei que era brincadeira, eu acho que Horácio sabe o Space, Horácio, né? Eu acho que... Gente boa. Ontem eu liguei pra ele, né, Horácio? Vamos se ver aí. Lenda, lenda também, né? É, era ele que fez a logomarca, Rico, primo do Raul Seixas, maluco beleza. Maluco beleza. Gente fina. Gente boa. É. Qual desses surfistas de elite que você gosta mais? Desses aí que você, assim, mais admira? Eu acho assim, eu não sei falar nada, né? Acho que é o Medina, né? De Marisias e também é um dos melhores, né? O cara mais preciso, né? Mais treinado. O Medina é uma máquina, né? Cara, tava vendo ontem, antes de vir pra cá o campeonato lá, né? Em Bels. Ele é o melhor surfista que tem, cara. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele passa por umas provações, assim. Ele tem que ter uma cabeça forte. Pra mim, ele é o melhor surfista atualmente do circuito, sem dúvida nenhuma. Ele quebra a zona. Gosto muito do Filipinho. Gosto muito do Filipinho. A linha dele, né? A velocidade. A velocidade dele, cara. E a troca de direção que ele faz. Perfeita, né? Uma sincronia. Eu acho que os brasileiros estão muito bem. Adoro o Miguel. Adoro o Samuel. São uns moleques muito, muito gente boa. São também, não são de maresias, mas se mudaram pra lá há muito tempo. Surfam lá. Medina eu vi crescer, né? Tive oportunidade. Até tem uma parada assim que me marcou muito. Um dia eu tava pegando onda no canto. Chegou uns cinco, seis moleques. Porra, Fábio, será que dá pra gente surfar aí do seu lado? Eu sempre fui um cara assim. Eu sempre fui muito respeitado quando moleque pelos mais velhos. Então, assim, às vezes eu tenho que dar uma dura, mas eu não sou de dar muita dura em moleque, entendeu? Assim, eu não gosto, entendeu? Às vezes chama atenção até pra explicar que se ele fizer isso em outro lugar, ele vai ter problema. Se ele for pra Havaí, ele vai ter problema. Tem que educar desde criança. Educar desde criança. E os moleques, eu falei, fica aí na de vocês aí que tá tudo bem, cara. E os moleques começaram a voar. Foi uma situação assim que foi um diferencial pra mim. E não era uma coisa que acontecia muito. E todos os moleques voando, voando. Até chamiam os moleques. Eu falei, ó, vamos parar que eu tô parecendo um prego aqui, cara. Vocês tão voando nessas ondas aí. Vamos parar com isso. Mas nesse dia, cara, eu já vi que o Medina era diferente. E nesse dia eu falei pra ele, moleque, se você tiver cabeça, você vai ser campeão do mundo. Escreve o que eu tô te falando hoje aqui. E foi, né? E ele foi. Várias vezes. E ele foi, é. Três vezes, né? Já podia ter sido mais. Eu não gosto da WSL. Eu acho que eles sacaneiam os brasileiros. Muito, muito. Eu acho um absurdo. Quando tá aí o último campeonato em Portugal, eles deram uma onda maior pro Colapinto do que pro Medina numa onda que o Colapinto caiu. Isso não existe. Até os gringos veem e falam, pô, não dá assim, não dá pra roubar assim que pega mal. Né? Pega mal. Tem que roubar no estilão. Tem que roubar. E isso é uma coisa que eu compactuo com o Ed, porque o Ed detesta a WSL, né, cara? E se eu pudesse falar alguma coisa pro brasileiro, eu acho que os brasileiros e os havaianos tinham que sair do circuito, que daí acabava o circuito. Todo mundo quer ver os brasileiros surfarem, cara. Tá ligado? Como quer ver os havaianos surfarem. O surf dele tá muito moderno, né? Tá muito moderno. E daí pros havaianos nós temos o John John, nós temos o Ian, nós temos o Sete Muniz, nós temos os brasileiros com uma força incrível, tá ligado? Eu não admito o que a WSL faz. E eu acho que os havaianos acabam penando não igual aos brasileiros, mas nas vagas que eles abrem pros havaianos surfarem lá nos campeonatos, eles também dão poucas vagas pros havaianos. Então, isso eu compacto com o Ed de a gente não gostar. Eu acho que a WSL tem sido injusta com os brasileiros e principalmente com o Medina, mas com os brasileiros em particular, né? Eu acho... Eu sou de uma geração em que a gente saía pra ver o Mark Richard surfar, o Chalton, o Tianyo, eles caíam no mar e a gente saía pra ver os caras surfarem, né, cara? Hoje os caras têm que ver os brasileiros surfarem lá. E o melhor grumet é brasileiro, o melhor de onda grande é brasileiro, o melhor estreante é brasileiro. Então, os americanos, os australianos estão revoltados com o Brasil. Mas o que é, é. Hoje nós somos os melhores surfistas do mundo. Nós temos os melhores surfistas e nós somos os melhores surfistas do mundo. E por que você acha que o brasileiro tá nesse momento tão grandioso há bastante tempo? Só pra lembrar, de nove anos, sete títulos são nossos, né? Cara, eu acho que... Chega a ser até um absurdo. A gente tem que ser justo e ver quem abriu as portas. Como você, não querendo fazer, jogando confete, você é meu amigo, não preciso jogar confete. A outra geração que veio depois, que quase chegou lá, mas assim, um quarto lugar, como o Vitor Ribas teve uma vez, um quarto lugar, foi uma festa enorme. Mas o Brasil aprender também a se portar, se comportar. Hoje todos os brasileiros falam fluente em inglês. Isso é uma coisa que o gringo gosta. Porque chega na hora da entrevista... Não fica integrado, não fica integrado, né? Ganha um campeonato, fica aquele povo inteiro querendo ouvir o cara falar e o cara... Fica chato, fica uma coisa feia, entendeu? Então, hoje, porra, cara, o brasileiro tem um preparo, ele aprendeu a ser profissional e é coisa que o brasileiro não é muito, que é profissional. O brasileiro leva no talento, cara. E o sangue nos olhos também, né? Essa raça que o brasileiro... Sem dúvida, a raça do brasileiro, cara, é muito grande. A força de vontade, né? A força de vontade. Então, cara, eu acho que isso aí culminou no sucesso que nós estamos tendo hoje. Eu gosto muito das rapaziadas, assim, praticamente todos os circuitos são meus amigos. Essa molecada, assim, eles gostam muito, assim, de mim, assim, do jeito que eu trato as coisas. E eles sabem que eles têm o meu apoio em qualquer lugar do mundo e que eles tiverem algum problema. Eu vou estar do lado deles, né? O Medina, eu acho que ele tem que se aproximar mais das raízes dele. Eu até tive uma discussão com ele há pouco tempo, sabe? Ontem eu vi ele ali com a família, com a Sofia e com o Charles. Que bom, né? Que legal, né? Isso, cara, eu acho que na vida é família, é religião, é esporte, essas coisas que eles se afastam da droga. Os amigos, saca? Eu acho que o Medina tem que voltar um pouco para os amigos deles ali de maresias, para a molecada ali. Ele se afastou um pouco. Está junto com as raízes dele, né? Eu acho que isso aí até deixou ele com a cabeça meio ruim. Já era para ele ter outros campeonatos, entendeu? E eu acho que ele está se achando de novo. Você falou numa parte muito importante, assim, do Medina, né? Não só do Medina, mas muitos deles, né? De estar próximo à sua raiz, aos seus amigos, à sua praia, né? Porque, às vezes, é assim, muito dinheiro, muitas viagens. Eu sei que, eu entendo que a vida deles é muito rápida. O tempo todo viajando, às vezes não tem tempo para a família. É só treinamento, compromisso, patrocínio. Mas, quando pode estar junto dos amigos da família, é uma coisa que, assim, que integra mais. Fica mais, assim, humilde, fica mais legal, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito importante ter isso. Eu acho que o Medina estava perdendo um pouco isso. Não só o Medina, mas... Mas eu acho, assim, o Miguel e o Samuel, eles são bem família. Eles são bem família. Família é muito legal. O Wagner Poo, porra, uma família muito bacana. Eles estão ali em maresias, assim, muita humildade. Eu gosto da família do Medina também, sempre me dei bem lá com o Charles. Outro dia eu troquei a ideia com o Charles. Com a mãe dele, com a Sofia. Eu tenho um bom relacionamento. Eu fiquei muito feliz de ver ele de novo com a família. Você viu? Eu vou ter ele comemorando com o Charles, com a Sofia, saca? Uma coisa que eu acho importante, eu acho que ele tem que voltar um pouco a essas raízes dele, entendeu? Muito jogador de futebol, entendeu? Ele não é jogador de futebol, ele é surfista, cara. É outra parada. Não adianta ele querer ficar andando com os caras. Tira essa essência dele. Eu tive até um negócio com ele, sabe? Porque, cara, o que eu posso precisar dele? Todo mundo precisa de todo mundo, mas nada. Tá mais pra ele precisar de mim. Como já precisou de coisa grave e que eu pude ajudá-lo, entendeu? E se ele cometer um erro lá fora, eu sou a pessoa que posso ajudar ele também, entendeu? Então eu tenho condições de falar com ele, de falar de igual pra igual. Eu acho que eu respeito todo mundo, mas ninguém é melhor que ninguém. Se ele é o melhor surfista, eu sou o melhor policial, eu tenho mais respeito. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Então ninguém é melhor que ninguém. Você faz uma coisa melhor que a outra, mas você não é uma pessoa melhor que a outra. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E nada mais democrático que o surf, né, cara? Sem dúvida. O melhor policial é igual o surfista, o melhor empresário, o melhor senhor, todo mundo ali na praia é igual, né? Exatamente. Tem que se respeitar, né? Exatamente. Por isso que eu digo que o surf me abriu tantas portas na vida. Uma passagem que eu me lembrei, muito divertida, né? Eu fui pra São Paulo ver uma luta lá no Unique, é o Jonas, né? Isso. O Jonas é um cara humilde que pega onda também, reúne os amigos, né? Fui ver a luta lá do Marinho. Fui eu e minha esposa, a Cláudia, né? Aí tava lá na luta, porra, luta, porrada comendo, né? Sei lá, nono, décimo round, tudo mais ou menos igual, os dois oponentes. Era o Marinho, qual era o nome do lutador? Garrido. Garrido. E o pai do Garrido, que era o técnico dele. Pau, pau, de repente o Marinho dá um bumba no cara e o cara entrou em coma, né? Assim. E eu nunca tinha visto uma situação delicada e o filhinho do cara tava, tá lembrado? Que o filho do lutador tava lá. Aí depois ele foi numa entrevista, eu achava até o Maguila, né? Que entrou para a MTV. Foi numa entrevista onde ele foi entrevistado e o entrevistador falou que ele foi covarde. Não, foi o Cajuru, que já é senador, né? Numa entrevista falou que o Marinho era covarde. É, é senador, né? Mas não importa se é senador, né? O que importa é que o Marinho não foi covarde, né? Foi uma situação ali. Esporte. E o Marinho, doidão, era ao vivo, né? O cara queria bater no Senado. Na época não era o senador, né? Mas é, embaixo da mesa, né? Tu viu esse lance? Cara, eu tava fazendo um curso com o pessoal do FBI, eles tavam dando um curso, cara. E entrou um policial, me cutucou e falou, mano, aquele seu amigo maluco pulou no pescoço do repórter agora. Eu nem sabia que ele ia estar lá na reportagem lá, cara. E eu falei, como assim? E o cara falou, cara, vai lá ver. Eu não podia, porque era uma aula pessoal do FBI muito corretinha, assim, centrado. Eu não podia sair, cara. Mas eu passei o tempo inteiro e não conseguia ver a aula, porque eu queria ver o que tinha acontecido, né? E daí depois também isso viralizou. Viralizou muito. O Marinho tem muito carinho por ele, né? Ele também era amigo do Blanco, né? Então, assim, é uma amizade. Não tenho visto ele há muito tempo, mas quando for a São Paulo, vou estar com ele, né? E, assim, o que você acha que é o diferencial dos brasileiros estar nesse momento tão bom, né? Assim, o que faz? Seria o sangue nos olhos? Seria agarro? Ou será que, pelo fato da gente ter o Brasil, uma costa de 7.500 quilômetros, tantas oportunidades, onda todo dia? O que você acha que pode fazer o brasileiro estar nesse momento? Foi o que eu falei, que eu acho que o profissionalismo, entendeu? O brasileiro aprendeu que, para ele chegar lá, ele tinha que ser profissional. Então, ele tinha que fazer... Quando não tinha onda, ele tem que se preparar fisicamente. Ele tem que aprender o inglês para ele ser bem visto. E ele tem que estar na água sempre que possível. Então, o brasileiro gosta muito de festa. Então, nem ganhava um campeonato. Os brasileiros já queriam ir para a festa. E não dá. Não dá. Uma coisa não tem... Vai para a festa depois. É. Não dá para ir num dia... Não dá para ir. Subir no morro e beber... Não fecha a conta, né? Não fecha a conta. Então, eu acho que isso o brasileiro aprendeu. O Medina, eu acompanhei. Então, ele foi muito focado. Ele não era de sair de embalada. Nunca vi ele no Sirena, para te falar a verdade, que era a balada que tinha em Maresias lá. Ah, você fazia segurança do Sirena também? Já fez? Não, eu não fiz lá. Eu tomava conta mesmo, era do geral lá, né? Só olhava, né? Uma galera me respeitava. Então, quando tinha... Teve uma época muita das brigas do pessoal do jiu-jitsu lá. Então, eu conseguia controlar. Então, a galera achava que eu fazia segurança lá. Não, mas era... Mas eu não fazia, não. Mas era um momento de baresia que nem tem mais, né? Agora, ou ainda tem o Sirena? Não, não tem mais. Acabou. Infelizmente, foi uma época muito bacana. Era frequentada pelas melhores pessoas. A gente conhecia a grande maioria das pessoas. E se eu vi uma ou duas vezes o Medina lá, foi muito, entendeu? Ele não era um cara festeiro. Então, eu acho que o profissionalismo foi o que fez a diferença dos brasileiros estarem hoje no circuito aí, no topo. E agora, vamos ter as Olimpíadas lá na França, né? E vai ser em Choupa. Aquela onda lá é cascuda, né, cara? Entendeu? Cara, é uma onda muito cascuda. É importantíssimo a gente ter o Medina lá. Ele conseguiu agora a classificação. Então, geralmente conspira contra ele. Às vezes, porque ele surfa melhor que os outros, mas não vem a onda certa pra ele. Acabou vindo. Ele foi em primeiro, segundo lugar também, que teve que ficar pra não ir os franceses. Então, foi muito importante. Eu acho que ele domina a onda. Eu acho que vai ficar bom pra gente ir lá em Choupa, hein? Eu acredito também. Porque o Medina ali é legal que ele surfa onda pequena, surfa onda média, surfa gigante. Que ali, quando tem... Eu já surfei lá, quando eu fui no Mundial levar a equipe, né? Surfei lá, surfei com o William Cardoso, com aquele... Uma garotada lá de Guarujá, esqueci o nome dele. Júnior. Júnior Faria, né? Como remando, né? Tava um tamanho pequeno, médio, né? Mas a onda é bicuda, né? Ali o bicho pega, né? É, bicuda. É, mas quando tá grande ali, o negócio, porra... É, realmente. Só o Medina mesmo. Quebra-cabeça, né? É, não, porque o cara tem que estar preparado, né? O cara pra surfar aquela onda, ele tem que ter surfado o pipeline muitas horas, muitas horas ali pra se sentir seguro, né? É, o Medina, ele domina a onda, né? Carmar o onda que ele gosta. E tem um diferencial nessa parada, né? Quando o Medina perdeu lá as Olimpíadas, e ele não ganhou nem medalha, né? É. Ele acabou se desconcentrando e acabou nem ganhando a medalha de bronze. É, ele tava brigado com a família dele, cara. E eu vi que ele tava numa situação ruim, e ele me chamou pra ir na casa dele trocar uma ideia com ele, que ele tava precisando, tá ligado? Ele tava precisando. Do paizão, do paizão. Ele tava precisando, eu acho, cara. Porque, assim, difícil ele me chamar pra trocar uma ideia nesse sentido, né? Pô, sente-se até bem, né? Não, eu fiquei feliz dele ter me chamado lá, cara. E a gente conversou bastante, e eu falei pra ele, cara, já foi. Foca agora e ganha o Mundial de novo e retoma, porque a Olimpíada tem daqui quatro anos. E foi o que ele fez. Não é porque eu falei, ele ia ser de qualquer jeito, mas eu acho que eu botei na cabeça dele, que já tinha passado. Roubaram ele também, mais uma vez. Ele quebrou o japonês, cara. E era no Japão, e os caras deram pro... As ondas muito ruins, né? Mas, cara, ele deu três aéreo, o cara deu dois, a nota do cara foi maior. Não tem como os caras justificar, não fecha, não fecha. Você pode ser um leigo que não fecha. Quando você conhece, então, aí que não fecha mesmo. Que legal. Eu mesmo não sabia que você tinha tanta intimidade, assim, com ele, né? Assim, não só intimidade, ele tinha, assim, o lado humano, assim, de poder ajudar ele, aconselhar ele, é muito legal. Ah, eu conheci ele desde pequeno, já ajudei em algumas situações. Falei como ele tinha que se comportar indo pro Havaí, porque os caras estavam fazendo uma pressão nele. O Ed gosta dele. Quando os filhos do Ed vieram pro Brasil, ele tava muito preocupado, que daí também a outra parte, que os brasileiros, vem que a gente vai te matar, vem. Falei, Ed, pode vir, que ele vai ficar comigo. E a gente ficou junto aqui. E eles vieram sem prancha. E eles foram na casa do Medina e pegaram as pranchas do Medina pra surfar. O Macu, o Coe e mais um outro havaiano que veio com eles. Eu, pra te falar a verdade, falando aqui com o Ed, né? Cara, fico muito feliz de ver essa integração do Brasil e os havaianos, o respeito mútuo. Porque é essa que é a batida. That's the real feeling, né? Esse que é o verdadeiro sentido do surf. Todo mundo se divertir, não é? É claro, sem dúvida. Vai pra Austrália, respeita o australiano. Vai pra bala, respeita. Vai pra mental. Todo mundo na boa. E qual foi a melhor surf trip que você já fez? Além do Havaí, qual a sua melhor onda lá? Que você gosta mais? Cara, eu gosto muito de Sunset. Ah, garoto. Agora mandou ver. É uma onda que lembra um pouco o Maresias. Pra mim, muitas vezes eu pensando lá, mar 10, 12 pés, aquela preocupação. Que não é um mar que a gente tá acostumado aqui. Eu botava na minha cabeça que era o Maresias que eu nunca tinha visto. O Maresias que a onda ia abrir. De que a gente tinha que surfar ali. Maresias não tem canal. Eu acho que surfar Maresias é grande. Eu acho pior do que surfar Sunset, né? Vendo desse lado, é. Mas quando você vê aquela onda batendo na corada, não, na corada, aquele barulho que faz também é uma coisa que assusta. É um trem, né, cara? Gosto muito de Tânios no Kawai. É uma onda maravilhosa. Cheio de tubarão. Mais uma direita. Eu sou regular, então também gosto. Falar nisso, eu te falei, né? Hoje um amigo meu foi mordido por um tubarão lá na Austrália, né? Você falou. Eu gosto assim, Havaí eu gosto do geral, cara. Gosto bastante ali. E a cultura havaiana é maneira, né? Eu acho muito bacana. Uma vez, uma vez, eu tive a oportunidade, cara, de conhecer vários havaianos. Não só os Black Trunk e tudo, mas, assim, quem faz minhas pranchas era o Pat Halston. Tá ligado? E hoje eu tô coro. Porra, cara. O tô coro, inclusive, me deu agora a prancha que o Medina ganhou pra Epilane. Me deu de presente a prancha. Que maneiro. E são dois caras que são muito apegados à família, que são dois caras muito apegados a Deus. Tanto o Halston quanto o Tocoro. são uns caras muito bacana. E uma vez o Tocoro falou. Sabe por que tem tanta briga de havaiano e de brasileiro? O que você parece? Eu falei, não. Ele falou porque tem muito português aqui. O Havaí foi colonizado por português. Você falou... A gente surfou junto lá na casa do Mobral. Sim. Silver Channel. Mas você sabe por que é o nome Silver Channel? Porque era um pescador chamado Silva. Ele me falou isso, cara. Ele me falou isso. Ele me falou assim... Cara, como chama a primeira praia do North Shore? Eu falei, Silver Channel. Ele falou, não, Fábio. É Silva Channel. Era o canal do Silva. É, é. Tá ligado? E daí ele começou... Pô, tem Gomes aqui. E aí você começa a ver... Souza. Souza. Tem muito nome português lá. Então, você vê que ele... Então, acho que isso tem muito a ver também. Entendeu? E uma coisa interessante, a gente surfou lá na casa do Mobral, que é em Silver Channel. E eu fiquei chocado quando o Mobral me mostrou que uma moça foi pular de paraquedas... Caiu lá na casa dele. E caiu dentro do terreno dele, cara. E fez uma depressão assim, cara, incrível, né? Morreram, né? Os dois morreram lá no terreno da casa dele. E parece que foi o irmão que a menina tinha... Não, foi o marido que pagou o voo para a esposa. Para a esposa, porque ela tinha passado para a faculdade, alguma coisa assim. É, era mandando uma força para a esposa. Acho que eles iam casar, alguma coisa assim. E a onda é maravilhosa, né? É, é. Eu surfei com o Mobral o ano passado lá em Sunset. Pegamos um mar bom lá, pô. Foi muito legal, cara. É, fora isso, cara. Três dos meus melhores amigos. Eu, graças a Deus, sou um cara abençoado de amigos, de amigos próximos. E três dos meus melhores amigos se mudaram para o Avaí, que é o Bruno, o Mobral, e o Ozzy, né? É. E o Romeu também, um puta amigo meu. O meu Bruno também, amigo de moleque também. Fiquei muito na casa dele, o Maturbo. Ele veio para o Brasil e voltou, né? É. E é legal, quando você vai para o Havaí e você tem amigos, e o Phil Home, né? Sente em casa, né? Eu fico bastante com eles lá, apesar de ter essa amizade toda com os havaianos lá. Eles são meus irmãos, meu, de moleque. A gente cresceu junto. Quando eu entrei na polícia, eles se mudaram para o Havaí. Ah, é? É. Na mesma época ali. E quando você está no Havaí, o que você gostou de comer lá? Qual é o restaurante que você curte lá? Tem aquele lá em Raleiva, né? Raleiva Jones, né? É, Raleiva Jones. Hoje eu fico com meus filhos, né? Tive a oportunidade de já ir com meus filhos. Eles não conheciam assim. Eles adoram poke, né? Poke. E aquele camarão, não tem um camarão frito lá do outro lado? Tem, tem um camarão frito, é. É, depois perto de Seven Hoes ali. É, aquela onda ali é legal, mas tem que se conhecer para que a onda quebra tão lá fora, né? É. Que é difícil de... Às vezes eu já entrei mais lá e falei, ele está pequeno. Cheguei lá, o mar estava grande, né? Muito tubarão lá também. E a remada é longa, é uma remada assustadora. Porque você rema, rema, rema e não chega no pico. E é difícil de se posicionar, né? Não é que nem... Sim. É. E do outro lado, o Silver Channel, tem vários lugares legais lá. Já surfou? Tem, Moculeia, já surfei em Moculeia. Pô, muito bom, né? Já surfei quase tudo lá, já surfei. E fora desses picos, assim, Mental Eye tem alguma onda preferida? Cara, Mental Eye é... Eu gosto muito de uma onda chamada Roxy. Ah, sei, Roxy. É uma direita, assim, que eu já peguei os melhores mares que eu já pude pegar na minha vida de uma onda democrática. Porque a gente... Olha aí. Quem é? Você aí? É, sou eu. Pô, aqui. Olha lá o estilão. Olha lá. Porra lá, olha lá. Isso é Lance's Ride. É? Essa onda é maravilhosa. É, mas casca de ferida também. Raso, você pode ver até aqui um coral já brotando aqui. Pô, essa daí é das ondas preferidas. Meu primeiro dia que eu cheguei lá, estava assim, seis, oito pés, cara. Maravilhoso, assim. Eu acordei, eu fui naquele que você sai, chega lá de manhã cedinho, né? Abri as cotilhas assim, vi aquela zona, não acreditei. Ali é aquela bonharde. Como é que chama aquela bancada? Não? Cirurgi. É, cirurgi. A mesa de cirurgia, né, cara? É, cirurgi. A galera se arranha ali. E, na verdade, cara, assim, eu tenho um dos meus melhores amigos. Passa outra aí, tem mais aí? Um dos meus melhores amigos aí, cara. Olha lá, quem é esse cara aí? É, é um cara do meu grupo, eu estava falando com ele agora no telefone. É? É, é. André, gente feliz. Caraca, encarar isso daí, porra, que maneira essa foto aí. É, a gente fazendo um simulado de assalto a banco dentro desse shopping aí. Porra, que legal, cara. Legal que eu digo assim, não é que seja legal, né? É admirável, entendeu? Recebendo o prêmio do governador de policial do ano. Porra, muito maneiro. Ali aqui é o Dória? É. E ali quem é? Era o secretário de segurança, o general Campos. Porra, muito bom, né? Mas eu, quando fui a primeira vez para a Mentauá, é assim, né, cara? Você tem muito mais contato com o Coral do que no Havaí, né? Em toda situação você tem, né? Mais raso, né? E tem um irmãozão meu, muito, muito meu irmão, que é o Ziza, que é um conhecedor. Eu conheço o Ziza lá de Marizia, né? É, um conhecedor de Bali ali, da Indonésia, muito, muito grande. E ele falou, pô, cara, você está acostumado a ir para o Havaí, não se preocupa, é tudo certo. E no primeiro dia que nós chegamos no Lance's Ride, estavam uns 10 pés cabulosos. Eu falei, porra, Ziza, você falou que era mais tranquilo, aqui também é sinistro. Não, 10 pés ali deve ser sinistro. Não, sinistro, sinistro. Aí, eu vou te falar, eu acho mais perigoso Mentauá e Bali, porque os corais são mais rasos, né? O Havaí, de uma forma geral, onde é mais pesada, mas o coral é mais fundo. Com algumas, é, alguns lugares que, pipeline, por exemplo, backdoor, né? Mas, de uma forma geral, lá é mais raso. E com um grande detalhe, né, Rico? O hospital mais próximo está há dois dias de lá, né? É, é. Ali, pelo menos no Havaí, você tem aquele primeiro socorro ali, depois tem um hospital decente e você está nos Estados Unidos, né, cara? É, faz total diferença, né? Ali, nós tivemos um acidente grave com um amigo nosso lá. É. E já era a sexta vez que a gente estava indo em seguida e eu falei com o cara que proporcionava para a gente lá, esse nosso amigo que alugava esse barco maravilhoso. Falei para ele, porra, brother, vamos levar o médico, mano. A gente está vacilando de não levar o médico. É, que lá, a qualquer momento... Aí, convidamos o Alfredo Bahia, na época ele não pôde ir. Veio um outro médico lá e a gente estava num... Num mar ali, alucinante, cara, e... De repente... E, de repente, um amigo lá suvaqueou lá e bateu a cabeça no coral e levantou a tampa da cabeça dele, ele tomou 200 pontos, quebrou o nariz, foi uma parada assim... Saiu de helicóptero? Não, nem tinha helicóptero. Como nós tínhamos um médico ali, o médico fez uma cirurgia ali. Começa que... Não, cirurgia mesmo, né? Cirurgia, 200 pontos. E começa que, cara, o coral lá é vivo, você tem que limpar. E quem tem coragem de pegar o negócio, abrir e ficar com uma bucha assim, desinfetando, né, cara? Só o médico, porque é sangue pra tudo lá, você vai falar... Não, tem que ser médico e cascudo. E cascudo, e cascudo. Do gerto, porque se não for lá do gerto, é o seguinte. Foi, e ele falou, cara, é melhor... Aqui ele está numa UTI, né? Esse meu amigo é de uma firma de farmacêutica, então ele levou todo tipo de remédio, anestesia, tudo. Então nós tínhamos ali uma estrutura razoável pra atender ele lá. E ele falou, cara, se ele tiver que pegar avião, a pressão na cabeça dele não vai ser boa. Vamos manter aqui, a gente vê o que acontece. Vamos ver nos dias, a gente teve que ficar acordado 24 horas, ele falou, pô, ele não pode dormir. Então a galera ficou vendo os filmes de surf lá, ficou vendo a gente surfando, ficamos todo mundo junto, numa fé, numa força lá. E no final, graças a Deus, deu tudo certo, mas comemos um dobrado lá. Eu estava lá em Mental Eye, e aí a gente foi pra um lugar que normalmente não se surfa, mas ao norte, né, os barcos não vão pra lá. E aí tinha uma bancada muito rasa lá, uma onda que não era muito boa, e o Eric, meu filho, foi, eu falei, vou acompanhar, ninguém queria cair com ele, não era mais grande não, era raso, né? E eu de pranchão, cara, de repente, aí o compadre, tomei uma, caí, aí o coral entrou aqui dentro, né, e cortou aqui em cima da palpa, e muito sangue, né? E a gente tinha um código lá, que a gente balançava a prancha assim, pra quando tinha alguma coisa de ruim, né? Aí foram me pegar, me botaram no barco, e eu chegava e falava, e como é que tá assim? Não, 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 os caras com uma cara de terror, daí ninguém... Pô, cara, e o Melá descorrendo, né? E eu tinha conhecido um médico paulista do Einstein, num barco anteriormente, né? E aí, era muito longe pro socorro, né? Aí chamaram, viajamos duas horas, três horas de barco, aí fui até lá, e o cara era muito bom, né? Deu anestesia aqui dentro do olho e costurou, não era muito grande o corte, mas o fato de ser em cima da vista, né? Eu dei até a minha prancha pra ele, né, cara? Aí, de presente, né? Não, o médico lava aí o ouro, né, cara? E aí, cara, eu falei, pô, não vai dar mais pra cair na água, né? Mas aí, pô, o mar ficou tão bom, cara, que aí eu botei uma faixa assim na cabeça, aí fui surfar lances left, eu vou surfar de stand-up, porque aí eu não vou... Meu irmão, primeira onda, quebrou a cordinha, quebrou tudo, saiu, saiu, tá dura, saiu tudo, né, cara? Porque o perigo só era também de infeccionar o corte, né? Porque o coral lá... É, porque o coral é vivo lá, ele vai abrindo, né? Se der o corte, você não trata lá, ele vai abrindo, né, cara? É, e ele entra e infecciona, né? É, é. É muito vivo, né? O médico vale ouro lá, né, cara? Teve até uma parada engraçada uma vez com a gente lá, que nós estávamos... Nós tivemos muita briga lá por conta do nosso barco ser muito grande, e a primeira coisa que eu fazia era botar a bandeira do Brasil lá em cima. Eu entrava no barco, ia lá e botava a bandeira do Brasil, irritava um pouco. Isso é uma provocação, esquece. Não, não, cara, a gente tem direito tanto quanto os outros, né? Eles se sentiam provocados. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Só que o australiano, em quatro horas, ele está lá, a gente viajava 30 horas, a gente ia brigar na dentada, passando fora. Não, quando eu falei assim, não que vocês estavam provocando, porque botar a bandeira no Brasil... Sim. Agora, não, eu já gosto do Brasil, mas antigamente o Brasil... Mas lá ainda tem, lá ainda tem essa... Esse negócio de outros barcos, assim, tem uma... Bom, nós tivemos muita briga lá, muito... E às vezes tem um barco de brasileiro, e um dia a gente estava lá, porra, os caras estão perguntando se pode chegar aqui, quem são os caras? Quem são os caras? Dá pra sofar. Então, os brasileiros, porra... Ah, o que é? Os caras falaram que é amigo seu, o Erdi. Ah, o Grêmio. Ele era o mais velho. Não, o mais velho deles, o Galinho, o Arthur. Ele é médico, né, cara? Ele é cardiologista. É. E ele é amigo nosso, ele chegou, porra, Arthur, que legal você estar aqui com a gente. Mas esses caras que estão com você, pô, estou eu e seis médicos. Ah, então pode acompanhar a gente pra onde a gente for. Então a gente ia e o barco dele ficava meio atrás, porque a gente abriu espaço pro surf e eles estavam ali pra qualquer coisa. O Guilherme, né? É, gente filha. Algocei com o Guilherme, né? Gente filha, família bem gente filha. Eu levei ele pro Havaí pela primeira vez. Pô, legal. Aí, o... Quem foi? Foi, não sei se foi o Ed ou o Brian Serraff. Rico, você trouxe o mais raul de todos os raules aqui pro Havaí, né? Que ele era lourinho, pegava muito, né? O Guilherme é um puta surfista. É, o Arthur também. A família inteira surfa bem. É, o Arthur também. E tem o Alexandre, conhece? Conheço o Alexandre também. Mas sou mais amigo do Arthur e depois do Guilherme, porque eu sou bem amigo do Renan Rocha. Eu acho que o Renan andava bastante com o Guilherme, né, cara? Pô, o Renan é gente boa. O Renan é um que foi viajar com a gente pra Menta Uai, puxava o surf. E ele, o Zé Paulo. O Zé Paulo também, né? O Zé Paulo, o Zé Paulo... Por isso que eu falei de Roxy. Ela é uma onda assim, onde o Renan e o Zé Paulo pegavam behind the line, né, cara? E os mais, que eram mais fraquinhos no surf, pegavam ali o Rabinho. Então, era uma onda democrática pra todo mundo, cara, entendeu? Você sabe qual é o melhor surfista do mundo? É. Sabe quem é? Aquele que mais se diverte. É, isso aí. Pode estar ali no Rabinho. Pode ser marolheiro, né? A gente saia todo mundo feliz do mar ali, cara. A gente saia bem... Ali eu tenho boas memórias de Menta Uai, cara. Assim, foram... Um dos melhores memórias que eu peguei lá foi Lances Left, né? Tava assim, uns oito, dez pés. Aí subiu pra dez, com séries ocasionais de doze. Só eu e meu amigo Ian e o filho do João Maurício entrou. Que a galera ficou com medo, né? Assim que eu... Mas o mar tava perfeito, né? E aí as séries demoravam. Aí quando a molecada resolveu entrar, foi justamente quando o mar subiu. Aí quando chegaram lá fora, já foram lambidos, varridos, assim, de... Eu passei por isso também lá, cara. Nessa primeira viagem, primeiro o mar, Lances Right. Sinistro. É. Falei, pô, que mar sinistro. É, ali é sinistro. Segundo o mar, Lances Left. E a gente cometeu um erro de olhar e fala, caralho, tem alta zona, tá bom. E tinha uns oito pés com umas maiores. E a gente se posicionou errado. Quando veio a série, lavou todo mundo. Perdemos três pranchas de cara, um dos nossos apagou. E pra pegar a prancha lá na areia é horrível, né? É horrível. Quando não vem um... E o que eu acho perigoso... Quando não vem um índiozinho e rouba a sua prancha. É, o que eu acho mais perigoso ali é que você vem na onda, onda maravilhosa. Quando chega ali na beirinha, ali que o bicho pega, né? Ali que é um ensaio de lança. Sim, fica assim em cima dos corais, né, cara? Pô, mas que legal, cara, a gente ter a oportunidade de falar de tanto surf, né? Ver você que, além de um grande policial, um cara respeitado pela sua carreira, por tudo que você atuou, né, cara? De fazer tantos amigos. Também ter o lado surf verdadeiro, né, cara? Aquele... Ah, sem dúvida nenhuma. Assim, é só o surfer mesmo, cara. Eu adoro o surf. Essa oportunidade que a gente teve de ir com meus amigos de criança, passar 20 dias num barco durante seis anos. Foi uma parada que a gente conseguiu fazer. Pô, a próxima que vou com a galera, me chama lá que eu vou lá, né? Sem dúvida nenhuma, ídolo, você é ídolo de todos. Não, o que é legal é que eu me sinto assim, eu nunca falei isso, mas eu acho que é a primeira vez, assim, eu tô indo pra 72 anos daqui a dois meses, né, cara? Ainda sou fissurado pra ir pro Havaí. Sensacional, lógico. Tô pegando junto, tem umas dez pranchas lá, entendeu? Por isso que eu falo que você é ídolo. Pô, ainda tô fissurado. Às vezes eu tô na cadeira do dentista, o cara dando aquela anestesia, o doutor... Onde eu penso em Sansebit, eu remando ali no canal, né? Quando, no sufoco, sempre penso em Sansebit, né? Aquela onda ali maravilhosa, né? Ah, cara, eu lembro da nossa viagem, você era o mais pilhado, você acordava, aquele cheiro já de queijo, de ovo, de manhã, e a galera meio que assustada com o barulho das ondas e você botando pilha, vamos, 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 vamos. Cara, isso, meu, é muito legal, né, cara? Porque acabava contaminando a gente e a gente sentia essa vontade de... O orgulho, e pra finalizar essa grande oportunidade de estar com você, o que representa pra você o Aloha Espírito? É uma pergunta que eu faço pra todos aqui. O Aloha Espírito, eu acho que é o que representa o Havaí, né, cara? Que é o que muitos havaianos levam em consideração, entendeu, cara? Que é receber bem os outros, tá com um amigo, tá numa situação de felicidade, né? A vida tem tanta coisa ruim, então, pô, dividir o amor, literalmente, né, cara? Literalmente, o Aloha Espírito, eu acho pra mim é isso aí, cara, você dividir um line-up com os amigos ali. Muito bom, eu ia pedir pra trazer aqui o... Olha só que japonês, quando eu falei que culinária japonesa, olha só, irmão, olha só que maravilha, olha lá, aqui, ó, olha lá, aqui, Fábio. Sensacional. Pô, olha só, hoje o bicho vai pegar, né? Pô, então eu queria agradecer o Fábio aí, queria agradecer também a AGR aqui, a Simples Reserva, que dá uma tremenda força aí pra gente, né? Ao Beto que proporcionou, você vim pra cá, né? Então, o Gurumê aqui, sem comentários, muito bom, Fábio, bom ter você aqui, obrigado a toda a equipe aí, né? E, olha só, vou tirar uma foto aqui, ó, segura aí, Fábio, olha lá, aqui é meu favorito, olha lá, olha lá. Falou, Beto, um abraço aí pra galera da AGR, obrigado a equipe aí, Simples Reserva, muito obrigado, Aloha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!